Música 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 Boa noite, boa noite pra vocês tudo. Vem aqui. Ah, ficou a mula, que safado, me largou amarrado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah não, na marra não, na marra não. Não, coide esse malandro. Não. Não. Não, coide esse malandro. 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 Ah, agressividade. Não, coide esse malandro. 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 O que é isso? Isso é um dos outros. Drogue O que você viu? Eu vi Fala mano Eu vi